Olá pessoal, dando continuidade aqui Vou desinformar agora Para saber se ficou bonito Igual da nossa amiga Lá da internet que ensinou Ele demora a sair mesmo, tá pessoal Muito gelado, tem que esperar Eu ainda Coloquei fogo Né, usei esse isqueirinho Aqui para Esquentar Essa parte que fica o Caramelo, né Então vamos lá, tá quente Vamos lá É realmente Muito sensacional Pessoal Eu não sabia Que fazia toda a diferença Um copo de açúcar Meio copo com água Diretamente aqui Com uma colherzinha De vinagre Não sabia que dava realmente Esse efeito muito bonito E o que é lindo nele, gente Que ele não tem uma imperfeição Totalmente lisinho E muito bonito Parabéns aí a blogueira Pela receita Pela receita Até a próxima